Essa parada do ecologicamente correto, eu vejo isso crescendo cada vez mais, isso aí não bate de frente com esses conceitos não De tipo, pô, vamos consumir menos roupas novas, porque isso pode ser um lixo pro mundo lá na frente Tem muita gente falando disso, vamos comprar em brechó, consumir roupas reutilizadas Você vê isso aí, vê essa galera conversar disso aí? Eu vejo muita gente falar disso sim, eu acho que é muito importante, tanto que isso é até um dos assuntos que eu englobo Quando eu falo isso, eu não fico falando que tem que comprar, por exemplo, eu trabalho vendo roupa Eu deveria ficar falando, tem que comprar muito, tem que ter várias coisas de camisa É legal ter, eu gosto, eu sou, igual eu falo, eu não sou acumulador, eu sou colecionador, eu gosto de ter muito Entendeu? Eu gosto, é uma paixão minha Tem gente que coleciona discos, tem gente que coleciona, eu gosto de colecionar roupa, adoro Mas eu vejo também muito um movimento de muito consumo atual dessas marcas chinesas E a roupa de qualidade, ela acaba sendo uma... fazendo o bem, né? Porque o que acontece, se você compra uma camisa de linho, por exemplo, você vai usar ela bastante Você passa por um filho, você passa por um amigo seu ou uma outra Então, quer dizer, eu vejo roupas minhas, muitas camisas, eu vejo no meu pai hoje, sabe? Que ele tá usando ali, aproveitando Então a gente tem que ter essa nossa consciência, né? De ver o que tem de bacana, que você não tá usando Por que que tá parado ali? Vamos dar uma circulada Então vai isso muito, mas eu acho... e tá tendo muito, né? Muita roupa, né? Eu vejo hoje muito... a facilidade que tá tendo, né? E o preço, né? Dessa moda feminina, principalmente, né? Vindo muita coisa de fora, né? A roupa feminina... o homem consegue fazer um guarda-roupa básico ali Com pouco investimento A mulher consegue? Ou a roupa da mulher, pra ela ficar elegante, tem que ser uma roupa mais cara mesmo? Não, ela consegue, consegue também É que o que acontece Quando você vai numa loja de grife, uma loja, uma marca bacana Uma marca... eles já fizeram uma curadoria pra você ali Então já chega ali, tipo, qualquer coisa que você pegar Assim, nossa, vai dar muito certo Vai ser... já tem um trabalho de uma equipe enorme ali Até chegar aquela peça ali na arara De ver tecido De ver o acabamento De ver se aquela peça... a empresa que produz Se não... se tá dentro das normas Se ela não agride o meio ambiente Nas grandes empresas, por exemplo, que tem o trabalho Empresas sérias assim Já é assim... você não... aquela peça não é de trabalho escravo Então tem tudo isso, né? E aí, por exemplo, a hora que você chega ali pra escolher Você já tá fazendo uma excelente escolha Você tá levando uma vantagem de levar aquela peça pra casa Você é verdade, você me falou uma coisa que é incrível isso, mano É muito foda Você vai lá e compra uma roupa mais barata Ela... às vezes é até bonita Você olha e fala assim, pô, gostei da cor, gostei do modelo Você veste o negócio Você vai com uma marmota Fica... e você chega numa loja melhor mesmo Você olha lá, ela é uma pecinha que você vai e faz assim Ah, pô, isso aí é uma camisetinha básica Você veste um negócio Parece que ela tava ali pra você Já tava pronta Tava no seu corte, mano É por isso Então ela tem um, sei lá, um trabalho Pronto pra só chegar uma peça ideal ali É, o conforto também Por exemplo, você vai numa loja mais simples O quê? É preço que eles querem vender Então eles... é tudo do mais barato O algodão mais barato Tudo do mais barato A fábrica que faz mais barato Então às vezes você vai usar Da época o Descostura O algodão é 100% algodão E às vezes na outra loja que é mais cara também Ah, é algodão do mesmo jeito Olha, eles estão metendo a faca Só pra colocar a marca Mas não é Até o algodão tem diferentes... O 100% algodão tem mais de um modelo Tem, porque o algodão Tem o algodão que ele é da beira da estrada Que passa poluição Que passa... Tem o algodão que fica lá no meio da plantação Que ele é mais macio, mais gostoso Quando você colocar no corpo vai ser outra coisa Tem o que é colhido com uma máquina mais moderna Que tira os fiapos Tem o que é colhido de qualquer jeito Entregue em toneladas Aí você sente que é algodão Mas tá pinicano, é ruim Entendeu? Então às vezes tem tudo isso Até do algodão tem diferentes níveis de algodão Não é porque é 100% algodão que é a mesma coisa Entendi Então tem... E a matéria-prima dessas lojas hoje Tá muito cara, né? Tipo, porque teve esse período aí da pandemia Que encareceu tudo, né? Mão de obra aqui no Brasil também Se é feito no Brasil é caríssimo também Porque paga muito, né? Mão de obra e tal Até que a mão de obra no Brasil não é cara O problema é que é... Funciona pouco, a empresa paga muito É, custo dobro, né? É, porque é muito taxada Que o sistema daqui é que inflaciona tudo Porque senão você fala assim A mão de obra aqui no Brasil é cara O costureiro vai olhar isso aqui Vai querer matar a gente Falar assim Nossa, não ganho nada O problema é que pra empresa que produz aqui Fica caro, né?